Mesmo não fazendo mais parte do elenco do Vitória, o lateral-direito Zeca voltou a causar polêmica com os torcedores do Bahia após fazer uma nova comparação entre os meias Colli e Mateuzinho. O atleta Eslião fez um comentário nesta sexta-feira em uma postagem do clube. Em abril deste ano, Zeca comentou nas redes sociais que, Mateuzinho está jogando muito mais que Colli. Do Bahia, o comentário foi em uma publicação do G-Globo, onde o camisa 8 do esquadrão faz um drible desconcertante em Zeca, que já atuou pelo Tricolor na temporada 2020, durante o Bavi pelo Brasileirão. Conhecido pela nação rubro-negra, como o menor dos madões e mini-crack, Mateuzinho abriu o placar no Manuel Barradas, na goleada do Vitória por 4x2 contra o Atlético G. A boa atuação do meia, aliado à derrota do rival Bahia para o Flamengo, trouxe novamente à tona as comparações entre os meias.